Camada esquerda e coração Cheia de mistérios, a saudade está ao teu lado Complemento aos nervos nervosos, nesse momento a agonia Minha cabeça me perturba, meus sentimentos me magoam Mas minha vida continua Minha cabeça me perturba, meus sentimentos me magoam Mas a vida continua A lembrança de como foi meu passado, do seu lado Diferente do presente e em cima de cordas de aço No momento mais crucificante Essa vida de tempos infinito, no peito Bruno dos Santos Vito Onde você estiver, será lembrado Estou! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.